Depois do sucesso que foi o filme 1, né gente, do Frozen, agora temos o Frozen 2. Então pensando nisso, eu fiz um molde pra vocês, que dá pra vocês fazerem essas duas bonequinhas aqui, né, na versão 1 e 2, que é a Anna e a Elsa. Gente, eu estou apaixonado, principalmente na versão 9, eu achei que ficou muito fofinha. E aí eu fiz aqui esses topos de bolo aqui só pra vocês verem, mas dá pra usar como lembrancinha, né. Agora, principalmente os personalizados de luxo, usa muito essas pecinhas aqui. Elas ficaram, pessoal, eu vou medir aqui pra vocês verem o tamanho, ó. A Elsa, ela ficou com 9 centímetros, tá bom? Quase 10 centímetros. A Anna, ela fica um pouco menor, fica com 8 centímetros aproximadamente, ó. Tá vendo? E a de cá, eu acho que acaba ficando um pouquinho menor também, ó. 8 centímetros, essa versão nova aqui. Elas foram feitas com o mesmo molde, tá bom? Mas dá uma diferençazinha por conta das roupas e etc do cabelo, né, que é diferente. Esse molde, pessoal, pra fazer as bonequinhas congelantes, né, do Frozen, o nome desse molde aqui é Meninas Congelantes, código 656. Ele vem essas duas partes aqui, ó. Vem o vestidinho da Elsa, que dá pra vocês fazerem aí formando, dá pra fazer as vilãs da Disney. Vem esse rostinho aqui modelado que fica a coisa mais linda, ó. Usei o olhinho da IUP, esse aí que eu usei, deixa eu pegar aqui a referência dele, é o 040 e... Esse olhinho que eu usei aí é o 037 tamanho G, tá bom? Ó, esse olhinho aqui, a minha tá com a tinta relevo, por isso que tá assim, ó, destacado, tá vendo? E aí eu usei o tamanho G pra ficar assim, com esse aspecto assim, bem grandão, tipo o anime, né, fica bem legal esse olhinho. E aí a outra parte do molde é essa aqui, ó. Vem a botinha, o tronco, aqui a manga da blusa pra fazer a Elsa, assim, nessa versão 9 e a Anna, né, que faz. As mãozinhas, um floco de neve aqui, o coisinha da blusa da Anna, né, do... É... da capa dela e aqui é os bracinhos da Elsa, tá bom? Então, esse molde aqui do Frozen, 657. E aí, eu utilizei um molde também pra poder fazer essas folhinhas aqui, ó, que no filme lá tem, né, no filme novo. Ficou bem fofinho aqui essas folhinhas, que foi o molde 045, tá bom? É um molde que tem já há um tempo lá na Simone, ó. Ele faz os três tamanhos de folha, pessoal, e fica muito bonito, olha. Tá vendo? Aí fiz a base aqui num tom alaranjado mais escuro, meio terra. E aí fiz as folhinhas aqui nessas cores, usando como referência aí o filme. E olha que lindo que ficou esse efeito, né, gente? Então, eu amei esse molde aqui, é um dos meus favoritos também. Todos os moldes eu gostei, mas... É... esse aqui, o Itmalia e os outros que eu vou mostrar ainda mais pra frente, são um dos meus favoritos. Então, 045, o código desse aqui, e o das meninas congelantes, 656. E aí E aí E aí E aí